Num mundo repleto de mistérios não descobertos, e de potenciais inexplorados, repousa um poder secreto dentro de cada indivíduo. Um dom concedido pelo divino, longe do alcance de nossa consciência diária. Este poder, permanece adormecido, aguardando reconhecimento e ativação. Através das épocas, indivíduos têm buscado entender esta força fugaz, acreditando em sua capacidade de transformar vidas, e remodelar destinos. Uma jornada ao coração de nosso ser, revela este segredo, um poder divino confiado por Deus, porém frequentemente negligenciado na correria da existência cotidiana. Um despertar para o poder secreto de cada um, anuncia o início de uma jornada profunda, uma aventura nas profundezas de nossa existência, onde reside uma força adormecida, concedida a nós, pelo divino. Encontros com momentos de paz profunda e tranquilidade, ou ao testemunhar a aura calma de certas pessoas, frequentemente acende um desejo por uma serenidade similar em nossas próprias vidas. Tais experiências, servem como lembretes suaves de um vasto potencial não explorado à espreita, sugerindo que nossas lutas diárias, e nossos medos, não precisam ser a totalidade de nossa existência. Em meio ao barulho, e distrações da vida moderna, uma voz suave e quieta, sussurra sobre um modo diferente de ser. Um modo de ser, que esteja alinhado com uma poderosa essência serena, ecoando pelos corredores de nossa alma, é uma verdade que ressoa com os pensamentos filosóficos de Ernest Holmes. Ele postulou, que dentro de cada pessoa, está um poder oculto, que uma vez descoberto, pode transformar toda a sua existência. Esta noção, nos convida a considerar nossas vidas não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma tela para a manifestação do poder divino. É um convite para além das fronteiras da existência convencional, para um reino onde cada pensamento, e ação, são imbuídos de um significado e propósito mais profundos. Para muitos, a percepção de que tal poder existe dentro de nós, esperando para ser utilizado, é ao mesmo tempo emocionante, e desafiador. Este poder, desafia a condição natural de nossas vidas, nos convidando a aventurar-nos em territórios inexplorados de nossa própria consciência. Holmes, elabora ainda mais sobre este poder transformador com um conceito filosófico, e envolvente. A vida, é um espelho que nos reflete os conteúdos de nossos pensamentos, e nossas crenças. Nosso mundo interior, influencia profundamente nossa realidade externa, sugerindo a responsividade do poder secreto de nossas convicções, e de nossas aspirações mais profundas. Embarcar nesta jornada requer coragem, para confrontar e transcender nossas limitações, impulsionados pela crença de que somos capazes de mais do que jamais imaginamos. A medida que começamos a explorar a vasta paisagem de nosso eu interior, descobrimos não apenas o poder secreto dado por Deus, mas também a percepção, de que sempre possuímos a chave para desbloquear nosso pleno potencial. Este despertar, não se trata apenas de descobrir uma força oculta, mas de perceber que somos essencialmente, co-criadores de nosso destino, capacitados para moldar nossas vidas, com a energia divina que flui através de nós. No cerne do desbloqueio do poder secreto do indivíduo, a fé e a crença são faróis imponentes, guiando indivíduos através da névoa da dúvida, e incerteza. A história, está repleta de figuras que se apropriaram desse poder, para transcender o comum, mas talvez, nenhuma figura foi mais influente do que Jesus. Sua vida, exemplifica o ápice da fé em ação, um testemunho das possibilidades ilimitadas que se desdobram, quando a crença transcende um mero pensamento, e se torna uma entidade viva dentro de nós. Através de seus ensinamentos e milagres, Jesus ilustrou que a fé, não é um estado passivo, mas uma força ativa, capaz de mover montanhas e acalmar tempestades, tanto literal, quanto metaforicamente. Histórias de sua vida, como andar sobre as águas, ou alimentar a multidão com apenas alguns pães e peixes, não servem apenas como contos de intervenção divina, mas como lembretes poderosos, do poder da crença. Essas histórias, encorajam uma profunda reflexão sobre nossas próprias vidas, e o potencial não explorado que já é adormecido dentro de nós. Elas ensinam que a fé, mesmo tão pequena quanto um grão de mostarda, pode se transformar em uma força inabalável, capaz de transformar a estrutura de nossa realidade. Ernest Holmes, observou uma vez que a fé, é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Usando esta afirmação profunda, capturamos a essência de acreditar, como a base de nossas vidas. O que acreditamos em nossos corações e mentes, molda o que experimentamos no mundo. Tal perspectiva, exige uma confiança radical no invisível, uma confiança de que nossos desejos, e nossas aspirações mais íntimas, não são apenas válidos, mas alcançáveis através do poder da fé. Fé, e crença, são a bússola com a qual navegamos pela vida, nos guiando a partir do que pode ser visto e medido, para as possibilidades infinitas que estão ocultas. É uma jornada que nos desafia a viver não apenas pela visão, mas pela convicção de que nossos pensamentos, impulsionados pela crença, podem manifestar uma realidade além de nossos sonhos mais extravagantes. Ao abraçar essa verdade, desbloqueamos o poder secreto dado por Deus, adentrando um mundo onde os milagres não são exceções, mas expectativas nascidas da profunda sinergia entre a fé humana e a vontade divina. Dominar os próprios pensamentos, emerge como um passo fundamental para desbloquear o poder secreto confiado a nós, pelo divino. Considere por um momento, a natureza transformadora da água. Gentil o suficiente para nutrir a vida, mas poderosa o suficiente para esculpir montanhas, através de rochas sólidas, ao longo de milênios. Da mesma forma, os pensamentos têm o poder de moldar nossa realidade, esculpindo silenciosamente nossas vidas, através de um fluxo persistente. E se, como um escultor que vê a estátua dentro do bloco de mármore, pudéssemos ver nosso potencial mais elevado dentro da realidade atual, moldada por nossos pensamentos? Frequentemente, surgem perguntas sobre o verdadeiro impacto de nossos pensamentos em nossas vidas. Será que uma mentalidade positiva pode realmente influenciar o resultado dos eventos? Será que existe um efeito mensurável do otimismo, nas circunstâncias do indivíduo? Fazendo comparações com a lei da gravidade, que é uma força invisível, porém inegável, a lei da vida opera com base em um princípio que é tão real e poderoso. Nossos pensamentos iniciam uma série de eventos, atraindo circunstâncias que espelham nosso estado interior. Assim como um imã atrai objetos de natureza semelhante, nossos pensamentos atraem situações que se alinham com sua essência. Navegar por essa paisagem de pensamentos requer um esforço consciente para cultivar um jardim de crenças positivas e afirmativas da vida. Imagine sua mente como solo fértil e cada pensamento como uma semente. Que tipo de jardim você está cultivando? As sementes de dúvida, medo e negatividade estão encontrando muito espaço, ou você está diligentemente plantando e nutrindo sementes de esperança, amor e abundância? O domínio do pensamento não é uma conquista da noite para o dia, mas uma jornada ao longo da vida, de escolher momento a momento quais sementes regar e quais arrancar. Este ato deliberado de seleção, capacita o indivíduo a moldar seu destino, guiado pela crença inabalável no poder secreto, desenvolvido na essência de seu ser. No tecido da vida, cada fio de pensamento, e cada crença que abrigamos, carrega o potencial de transformar nossa existência. Considere a alegoria da metamorfose da lagarta em borboleta. Uma transformação profunda, que espelha a jornada de autorrealização, e a ativação de nosso poder secreto. Assim como a lagarta, que contém dentro de si, o plano para seu eventual voo, nós também abrigamos a capacidade para uma evolução notável de nosso espírito, e circunstâncias. Nosso cenário interior muda, quando substituímos pensamentos de medo e limitação, por aqueles de fé, e abundância, desencadeando essa evolução. Mas, com que frequência, nos fechamos em casulos de dúvida, inconscientes das asas que estamos destinados a conquistar? Para embarcar nesta transformação, devemos acreditar inabalavelmente no invisível, e permanecer focados na beleza de nosso potencial. Trata-se de nos vermos não como vítimas de erros passados, mas como arquitetos de nosso futuro, com cada pensamento, agindo como um projeto para o que desejamos construir. Será que podemos prever o momento exato em que a mudança ocorrerá, quando as paredes de nosso casulo cairão para revelar uma vida de liberdade, e alegria? Talvez não, mas ao nutrir nossa fé, e direcionar nossos pensamentos para o nosso bem mais elevado, colocamos em movimento as forças da mudança, assegurando que a transformação, não seja apenas uma possibilidade, mas uma inevitabilidade. Viver no poder concedido a nós, exige um compromisso diário com este novo modo de pensar e ser, semelhante a um jardineiro, que ao plantar sementes, confia em seu crescimento e florescimento eventual. O jardineiro sabe, que com as condições certas, ou seja, luz solar, água, e tempo, o que estava uma vez enterrado na escuridão, surgirá para a luz. Da mesma forma, ao cuidarmos do jardim de nossa mente, com pensamentos e crenças positivas, cultivamos uma vida que reflete nosso potencial divino. Através desse processo, percebemos que o poder secreto dado por Deus, não é uma força externa distante, mas sim uma presença viva e palpitante dentro de nós, ansiosa para nos guiar em direção à nossa mais alta expressão. Em conclusão, a jornada para reconhecer e utilizar o poder secreto dado por Deus, é tanto pessoal quanto universal. Mudamos nossa perspectiva, ao nos vermos não como seres separados e limitados, mas ao reconhecer nossa essência, e nosso potencial divino. A fé, uma mudança de pensamento, e a disposição de viver de acordo com este presente profundo, são tudo o que é necessário para embarcar nesta jornada. Nosso maior aliado na jornada da vida, tem estado conosco o tempo todo, apenas esperando que percebamos. Ao navegarmos por este caminho, descobrimos tanto o poder interior, quanto o conhecimento de que ele esteve esperando por nós, o tempo todo.